Escute todas as músicas do Drop e veja a coleção de roupas do RT. Links na descrição. Inteligência é pra poucos, por isso o mundo é uma bosta Perguntas não me incomodam, foda, sabe a resposta Diversas realidades, então nada a que importa Se tá achando ruim, cê pode lamber minhas bolas Sei que só fugir para o espaço E lá eu descobri, nem é tão gelado Dentro o portal eu saio Hora que vem essa gravação do universo Oprimida tons pra caber em cruz de um véio Quantas rações minhas no universo daram certo? Diversão Dimensão Só quero ficar tranquila pra pensar demais, é bom Dimensão Você fará onde eu me afundava aqui O amor é uma reação química Seja mais do que uma estatística Gostou O que cê chama de amor Dá mais para uma doença que eu nega Entendi Outras versões de mim Achando que essa seria a melhor Mas talvez Eu sempre as procurei no fim Porque tenho medo de ficar só Hora que vem essa gravação do universo Oprimida tons pra caber em cruz de um véio Quantas rações minhas no universo daram certo? Não deixaram Dimensão Só quero ficar tranquila pra pensar demais, é bom Dimensão Você fará onde eu me afundava aqui Eu posso ter tudo, mas não quero ter nada mais, nada mais Drogas e bebidas Sou anestesião Sou anestesião Mas não curam Minhas feridas Minhas feridas Eu fiz tudo errado no meu peito Esse buraco Não importa o quanto eu corro Sigo preso no passado Eu preciso esquecer E tenta me perdoar O efeito Já tá passando Hora de me mascarar O amor é uma reação química Seja mais do que uma estatística Então os dois O que cê chama de amor Tá mais para o lado espregar Entendi outras versões de mim Achando que essa seria a melhor Mas talvez Eu sempre as procurei no fim Porque tenho medo de ficar só Hora que vem Essas ravenções Onde vai? Suprimido a todos Pra caber e crujar Quanto as versões minhas Onde vai? Esperou só Vamos só Dimensão Dimensão O você fará onde eu me afundava aqui Hora que vem Essas ravenções Onde vai? Suprimido a todos Onde vai? Estrela Onde vai? Onde vai? Se ae Onde vai? Ae 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri